Você é um negão Príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar, que nem minhas dois salas Meu preto retinto, malandro distinto, será que é instinto? Mas quando te vejo efeito, meu beijo retorca o batom A sensualidade da raça é um dom É você, meu ébano, é tudo de bom É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole se não você é réu Me ganha na mãe e babau, leva meu coração É, você é um ébano lábio de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja amor Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar, que nem mestre sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito, meu beijo, retorca o batom A sensualidade da raça é um dom É você, meu ébano, é tudo de bom Ah, moleque Moleque levado, sabor de pecado, menino danado Fiquei balançada, confesso, quase perco a fala Com seu jeito de me cortejar, que nem mestre sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é instinto? Mas quando te vejo efeito, meu beijo, retorca o batom A sensualidade da raça é um dom É você, meu ébano, é tudo de bom É, você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole, senão vou ser crel Me ganha na manha e papal, leva meu coração É, você é um ébano lábios de mel Um príncipe negro feito a pincel É só melanina cheirando a paixão É, será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, me pego toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão, eu tô com medo que isso seja Diretamente do Morro de Mangueiro Meu compadre é o Tarcírio Vamos cantar um partido alto Vê se te manca e vai baixando outro terreiro Toda vez que tu me encontras É pra me pedir dinheiro Já está manchado o teu jogo de caipira Sempre sou seu alvo certo Quando o tempo é de guerra Acerta outro mané Vê se me erra Me chamou de conterrâneo E eu nem sou da sua terra Acerta outro mané Vê se me erra Quanto mais eu me escondo O meu nome você berra Acerta outro mané Vê se me erra Nesse jeito eu não aguento É só a mim que você ferra Acerta outro mané Vê se te manca e vai baixando outro terreiro Toda vez que tu me encontras É pra me pedir dinheiro Já está manchado o teu jogo de caipira Coloca outro mané na tua alça de mira Sempre sou seu alvo certo Quando o tempo é de guerra Acerta outro mané Vê se me erra Me chamou de conterrâneo E eu nem sou da sua terra Acerta outro mané Vê se me erra Quanto mais eu me escondo O meu nome você berra Acerta outro mané Vê se me erra Desse jeito eu não te aguento É só a mim que você ferra Acerta outro mané Vê se me erra Nossa senhora É, que sujeito eu não te aguento Foi expulso lá do alto E foi morar No pé da serra Acerta outro mané Vê se me erra Vamos evitar conflito Que bom cabrito não erra Acerta outro mané Acerta outro mané Vê se me erra Deixa o passado pra trás Fazer paz e guerra é guerra Acerta outro mané